o botão de power aí já é de finalizar o comentário a descargar o botão de power os melhores aplicativos que eu estou a usar aqui para desligar o telemóvel, meu telemóvel tem aquele problema de não aceitar ligar ou desligar, meu sétimo botão de power está estragado, hoje vou estar aqui ensinado como estar a baixar o aplicativo para desligar o telemóvel sem usar o botão de power, por isso seus novos no canal peço que se inscreva, ative o sino das notificações para não estar a perder nenhum vídeo canal e compartilhe o vídeo aí para ajudar o canal a crescer, se tem mais de longa vamos adoturar, aqui primeiro vamos ter que entrar no plastore, deixou aqui entrar no plastore, esses dois aplicativos que estou a usar aqui no vídeo estão disponíveis aqui no plastore é só entrar aqui, baixar os dois aplicativos, deixou aqui, vamos escrever isso aqui assistível, isso aqui vamos baixar aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui baixar o primeiro, aí em cima, vamos baixar aqui como eu baixei, deixa eu abrir o segundo, deixa eu puxar, o segundo que eu baixei aqui, o segundo que estou usando SmartKick 3, isso aqui, isso aqui vamos estar aí a baixar, até que não é, deixa eu voltar, e a esta aqui que estou usando SmartKick 3, vamos baixar isso aqui, aqui, após terem baixado, deixa eu voltar aqui, vamos abrir aqui no aplicativo, deixa eu abrir no aplicativo, vamos abrir, iniciar aí no aplicativo vamos estar aí a guardar aí, a iniciar aqui permitir a administradora do exclusivo programatório, é de ver que eu usei, aqui para estar aí a ativar aí o botão de power, vão ter que virar aqui nas definições, vamos virar aqui em definições ou configurações do telemóvel, vamos estar a descer até, a sensibilidade é aqui, onde vem vai estar esse símbolo aqui do mouse, vamos clicar aqui, é que vocês vão ter que fazer, vão estar a descer e marcar, é ativar essa parte aqui das pessoas, vamos clicar aqui é marcar, vamos clicar aqui, vamos clicar aqui, já ativar exatamente aqui, vou clicar aqui em, para ativar aí, o botão loud estará ativar esses 3 aplicativos, eu baixei uns 3 aplicativosaringe, até para aqui, só um quadro até para teحar ativar esses aqui já esses aplicativos e para aí já ativei já me apareceu essa partinha aqui deixa eu deixar o nosso canal aqui ao lado direito como que eu não ver aqui não aparece a botão de agora não dá para o pessoal aqui entrar no aplicativo aqui o aplicativo que eu vou procurar aqui como que eu passei 4 fene 4 fene mas eu vou divulgar esse que eu vou usar aqui o meu pé primeiro eu vou entrar nesse primeiro abrir aí a gente não tem que fazer vão ter que marcar aqui em cima de você que marcar aqui vai estar bem desmarcado não daré a marcar aí para marcar a ponta é marcar vamos ver aqui é que não é muito utilizado não é muito utilizado não é muito utilizado e vamos ver aqui não é simples de mais para adicionar aqui de botão de power vamos ver aqui um simples de mais um simples de mais E aí vou te ver agora o botão de Power até escrever ou poder este aqui poder vamos ver aqui um poder vai aparecer aqui poder deixar ele aqui funcionar a sair e vou pegar aqui novamente nessa parte esquerda aqui onde parece o sistema que está em cima aqui e vai aparecer aqui desse lugar um modo de vou iniciar no caso de reiniciar como a gente agravar no português para o telefone e o aplicativo aqui vou iniciar aqui nesse aqui eu vou fazer um milagre de lana naquilo que eu vou fazer aqui em marcar eu vou fazer aqui e aqui também não aparece aqui aqui eu vou fazer aqui e de clicar aqui em mães também para funcionar aqui de pão e é de breguem power O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai fazer isso. Já não, o sistema aqui não acaba. Deixa eu voltar novamente. Este aplicativo aqui estou usando o Smart KK3. Mas agora estou usando o Samsung Grand Prime. Deixa ele aqui. Abrir aqui. Como estão a ver aí, apareceu esta cena de Powered. Clicar aqui. Isto é para aquelas pessoas que estão usando um telefone que está estragado ali no Power. Vão estar aí a usar este aplicativo aqui para estar a desligar o celular. Sem tirar a bateria e voltar a inserir. Esta é a maneira mais fácil de estar aí a desligar o telemóvel. Está aí. Apareceu esta partinha aqui. Como eu não quero desligar. E terminar por aqui. Se gostou do vídeo, peço que se inscreva. Ative o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo do canal. E compartilhe o vídeo para seus amigos e familiares. Que estão tendo essas dificuldades aí. De estar a desligar o telemóvel. Sem botão de power do lado direito. Este aplicativo aí vai ajudar vocês a desligar o telemóvel. Sem tirar a bateria. Ya. Tchau. O vídeo era este. Tchau. 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 Obrigado.